Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. Que hoje conversa com o deputado federal por Minas Gerais e pelo PSDB Mineiro, Paulo Abiá, que é o também secretário-geral eleito pra este mandato atual na estrutura do partido, o PSDB. Deputado, muito bom dia, obrigado por nos atender aqui na Rádio Super. Muito bom dia, eu é que agradeço a você, Guilherme e também a Thalita, pela oportunidade, é sempre um prazer muito grande, uma honra falar com os ouvintes da da Super Rádio. Deputado, vamos começar então, eu citei aqui a sua presença como integrante mineiro na Secretaria-Geral do PSDB e dentre as resoluções e aquilo que saiu dessa decisão que foi feita ainda no mês de fevereiro, saiu-se com uma agenda de necessidade de unificação do PSDB vocalizada pelo presidente Eduardo Leite e por outros integrantes do partido. Pra unificação, onde é que está a cisão? Onde é que está a dificuldade de se unificar o PSDB pra esse novo projeto a partir do ano, hein, deputado? Eu quero acreditar que já não há mais cisões. Eduardo Leite foi eleito com a totalidade dos votos dos diretores estaduais, da comissão executiva e tem a responsabilidade de conduzir os interesses do partido e da social democracia e portanto uma liderança muito forte, muito contundente do centro democrático brasileiro. Aqui nós não podemos confundir com o chamado centrão, coisas diferentes. Mas exatamente com a expectativa de não oferecer apenas ao país duas opções para um futuro pleito presidencial ou mesmo na representatividade da política brasileira, hoje dividida entre esquerda e direita, Eduardo Leite como chefe de um partido, líder de um partido de centro, social democrata, que já governou o país com o Fernando Henrique Cardoso, tem exatamente a missão de fortalecer o partido e fazer com que ele seja representativo nos próximos, nas próximas eleições. Deputado, hoje a gente trouxe no Jornal o Tempo, nós falamos há pouco também aqui na Rádio Super, sobre a previsão para a disputa no ano que vem em Belo Horizonte. E tem o nome do PSTB, que é o nome conhecido pela população e o nome conhecido no partido aqui em Minas, na capital, que é o nome de João Leite. Queria que o senhor falasse, vamos começar falando sobre aqui, né? Sobre a eleição do ano que vem, sobre a disputa pro pleito, pra prefeitura, no momento em que a gente há nomes que já estão sendo colocados, que a gente tem nomes que já estão sendo colocados e no momento em que há assim, um anseio pra saber de fato o que a população vai ter em mãos aí pra poder escolher. Como que o nome de João Leite volta à tona pra essa disputa e se de fato isso tem sido conversado no partido? Talita, eu disse em entrevista a jornalista Ana Karenina, anteontem, que esse movimento surgiu na base do partido, na militância do partido e disse a ela, inclusive, tem impressão que inclusive o jornal reproduz essa minha fala hoje, esses movimentos que surgem naturalmente tendem a ganhar força. Mas eu devo dizer aqui que nós temos outras boas opções colocadas, curiosamente oriundas também do PSDB. Gabriel Azevedo foi membro da juventude do PSDB, foi filiado ao PSDB. Fuad Noma foi também filiado ao PSDB e secretário na administração do governador Aécio Neves, na administração do governador Anastasia. São bons nomes. Agora, João Leite é uma figura exemplar da política mineira, uma pessoa por quem nós temos uma imensa amizade, um imenso carinho e é claro, um trabalho extremamente merecedor de todas as nossas elogios. E eu ainda não conversei com o João Leite, apenas superficialmente, vamos conversar mais para verificar exatamente a intenção do João Leite, o desejo do João Leite de se colocar para essa disputa. Tem muito de uma expressão usada pelo presidente municipal do partido. Ele diz que a chegada do nome de João Leite, a disputa é quase que como um bálsamo. Há aqueles homens corretos, aqueles homens ponderados, aqueles homens bem posicionados da política mineira, que vem no João Leite uma opção de seriedade, de correção, de boa conduta, conhecimento de Belo Horizonte, tantas vezes foi votado aqui como deputado estadual, é um político já era consagrada, portanto é claro que eu tenho que festejar possibilidade, ainda uma possibilidade, de ter o nome do João Leite como postulante nas eleições de dois mil e vinte e quatro. Devo só fazer a ressalva de que nós estamos ainda em março de dois mil e vinte e três e portanto ainda muito o que se falar a respeito das das eleições dois mil e vinte e quatro no decorrer desse ano até que as comissões partidárias no ano que vem definam os nomes. João Leite é meu amigo pessoal, isso, eu adoro João Leite, acho ele uma uma pessoa espetacular, me aconselho com ele inclusive, e tenho certeza de que se eleito será um excepcional prefeito, homem absolutamente sério, honesto, competente, experiente. Agora é claro, temos outros bons nomes que são também pessoas vinculadas e ligadas a nós, não estão no PSDB, mas são também pessoas do nosso círculo de relacionamento. Mas nós vamos analisar isso com calma e conversar principalmente com João Leite, ver a disposição do João Leite, mas é claro, o nome do João Leite surgiu, repito, como uma excelente notícia para aqueles que amam Belo Horizonte, como é o meu caso, que aqui nasci, aqui criei minha família, aqui casei, aqui comecei a minha vida como advogada, aqui vivo, portanto, a vida toda. Do ponto de vista institucional, deputado, pra essa reconstrução, ou pra essa nova tentativa do PSDB de recuperar um espaço perdido na Câmara dos Deputados pela diminuição do número dos seus quadros, é necessário que o partido tenha mais candidaturas a prefeito nas capitais no ano que vem, do que teve em outras oportunidades, exatamente pra tentar novamente criar musculatura nas prefeituras no entorno do país? É, eu faço uma constatação muito simples desse momento da política brasileira, por consequência, esse momento pelo qual o PSDB, pelo qual o PSDB está vivendo, né? Essas eleições de dois mil e vinte e dois foram diferentes das outras eleições, na medida em que os polos extremos da política brasileira, polarizando, espremeram bastante o centro político brasileiro. Eu venho notando um crescimento muito grande do centro democrático brasileiro. As pessoas parecem desejar que nas próximas eleições nós possamos ter uma opção mais robusta de centro, não é? Uma posição mais robusta que represente a social-democracia e o pensamento mais liberal. Portanto, nem tanto o Estado forte à esquerda, com uma vinculação inclusive, como houve no passado, com outros países, com governantes socialistas, como foi o caso do Brasil com a Venezuela, do Brasil com a Cuba, do Brasil com tantos outros líderes mundiais de esquerda, e nem também uma vinculação, uma opção à direita mais radical. Eu sempre fui um defensor do centro político brasileiro, sempre pertenci a ele e aqui me sinto orgulhosamente situado, longe dos extremos e na expectativa de que o brasileiro, de que o eleitor brasileiro possa de novo fazer a opção por alguém do centro político brasileiro. Nós tivemos um grande governo de centro, foi o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. E, não obstante, com pouca popularidade, tivemos dois anos de um governo de centro, também com resultados excelentes na política e na economia, que foi o governo do presidente Michel Temer. Mas não foi o que aconteceu em 2022 e para voltarmos a ter esse protagonismo, é preciso que nós tenhamos vários tipos de ações. Colocar os nossos quadros para disputar a eleição, sim, mas ter também uma postura bastante firme no Congresso Nacional, defendendo as nossas ideias. Longe dos extremos e longe da forma, digamos, que hoje está muito comum, uma forma mais, digamos, um pouco exótica de se comportar na política, haja visto as opções do eleitor por figuras contra quem nada tem, mas que são frutos de excesso de performance nas redes sociais, discursos mais polêmicos, talvez alguns mais agressivos, outros de uma crítica àquilo que foi e é a política, se dizendo pertencentes a um novo tipo de fazer política. Ora, política, eu costumo dizer, você pode fazer bem ou você pode fazer mal, mas sempre foi, política sempre foi política, né? Mesmo a política do Partido Novo é uma política absolutamente parecida com a política que nós no PSDB fizemos. Portanto, não há nenhum, isso é, isso é, eu diria que é um, não é real, né? Isso está fora da realidade, é um factote, né? Mas eu acho, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, o centro político brasileiro, seja o PSDB, seja outros partidos que representam o centro político brasileiro, tem que se mostrar mais, tem que se apresentar mais, para tentar fazer com que o eleitor entenda que esses extremos da política nem sempre correspondem à melhor opção para o futuro do país. Deputado, é uma mudança cultural, você acha, que os brasileiros já chegaram em um momento que não conseguem mais viver sem esse extremismo político? E aí, o senhor acha que é possível voltar os olhos, talvez, para uma política com essa proposta que o senhor traz, de voltar a ter uma política sem extrema-direita ou extrema-esquerda? São fenômenos, eu costumo dizer, e já disse, inclusive, para jornalistas do, desse grande jornal, o Tempo, e para Super Rádio também, que são ciclos, a política é feita de ciclos, né? Nós tivemos um ciclo muito virtuoso na política brasileira, repito, com o governo do meu partido, um governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, onde foi possível fazer um salto de desenvolvimento, de estabilidade econômica, início dos programas sociais, colocou o Brasil numa plataforma, digamos, de, do caminho certo, eu diria. Depois tivemos os governos que eram, obviamente, merecedores da sua oportunidade, que foram, foi o ciclo do PT e do Lula, não é? Nós estivemos posicionados, então, na oposição. O PSDB tentou retornar, é bem verdade, não ganhou as eleições e surgiu o fenômeno à direita da política brasileira, fazendo ressurgir uma direita que muitos não sabiam que era tão grande, não é isso? Mas, eh, iniciou-se aí um ciclo de polarização muito extremada da política. Eh, nós não somos assim, o brasileiro não é assim, o brasileiro é, antes de tudo, afeito ao bom debate político, nós aprendemos isso de 30 anos pra cá, desde a redemocratização e, eh, eu tenho a impressão que vai se iniciar um novo ciclo em dois mil e vinte e seis. Esse novo ciclo, inevitavelmente, passará por uma alternativa de centro, que, eh, pode ser bem sucedida ou não, eh, mas, num futuro, eh, que não vai demorar muito, inevitavelmente, pode ser em dois mil e vinte e seis, como pode ser em dois mil e trinta, eh, nós teremos, sem dúvida nenhuma, um governo de centro. Nós não podemos aqui, no Brasil, eh, deixar de olhar para dois países da América do Sul, que são um exemplo de democracia, o Chile e o Uruguai. Lá, você pode pesquisar, se não está atento, ah, a política, ah, internacional desses dois países, alternam-se com muita tranquilidade, eh, os governos de centro, um governo mais à esquerda, um governo mais à direita, voltando depois um de centro novamente, um de esquerda, um de direita, mas principalmente as políticas públicas, eh, são continuadas. O que acontece no Brasil e que atrasa muito o nosso desenvolvimento é que a cada novo ciclo, eh, muda-se tudo, altera-se tudo e até certas coisas que são sem nenhuma utilidade, mas que exigem medidas provisórias, exigem votações no Congresso Nacional. Então, o programa é o mesmo, é um programa de casas populares. Não, mas ele tem que chamar, ele tem que ser rebatizado, porque é o governo. Então, quer dizer, nós precisamos de programas de Estado, sejam quem forem os nossos presidentes da República e de que faixa ideológica eles representem. Eu acho que isso tem sido um atraso na vida do país, essa mudança abrupta, abrupta de, 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 de programática de Estado. Inclusive com, eh, finalização de programas de Estado, dando início a outros, eh, parecidos, mudando aqui ou ali um detalhe só pra dar a marca registrada do novo governo. Eu acho que o centro, o centro político brasileiro tem essa qualidade, ele não está preocupado em radicalizar o discurso, ele está preocupado em construir e foi assim, eh, que nós fizemos, eh, atendendo a uma parte do eleitorado de direita, porque o PSDB foi, inegavelmente, um partido que também representou, eh, a direita, uma parte da direita brasileira, não a direita extremada, eh, como também teve e tem quadros situados numa área mais progressista brasileira, basta dizer, eh, nomes, eh, importantes do partido como José Serra, como Aluísio Nunes, que foram do movimento de esquerda no passado, mas que entenderam que deviam se situar naquela responsabilidade de governar o país numa boa convivência com a centro-direita. Eu acho que essa, eh, esse é o desenho, eh, vamos dizer, dos sonhos do brasileiro que entende de política, que gosta de política, que quer prestar serviço na política, que deseja um país mais organizado e e é isso que eu toda a vida defendi e continuarei defendendo enquanto na política estiver. Nós estamos conversando com o deputado federal e secretário-geral do PSDB, Paulo Abiáquio. No café com política. No café com política. Hora do bate pronto. Hora do bate pronto, deputado. Perguntas objetivas, respostas objetivas, o senhor já participou e já conhece o quadro. Nós vamos começar. João Leite, candidato à prefeitura da capital em dois mil e vinte e quatro, sim ou não? Sim, mas ainda. Nós perdemos o contato com o deputado nesse exato momento. Sim, mas, ok, tô aqui. Voltou? Sim, sim, mas algo, sim, mas algo que nasceu há três dias atrás. Temos que conversar, inclusive, com o próprio João Leite. Sim. Qual a chance de uma fusão do PSDB com MDB, Podemos ou Cidadania? Uma chance real, uma chance grande, nós temos conversado hoje mesmo, eu tenho uma reunião às cinco da tarde eh com o os dirigentes do Podemos eh o Cidadania já está federado e a federação é uma maneira nova e interessante de redução do número de legendas e de e de partidos políticos e nós temos muitas semelhanças, muitas eh similitudes na forma de agir, na forma de fazer política e estamos aparando alguns pontos de divergência, mas é real a possibilidade sim. Deputado, uma outra pergunta aqui, parte do PSDB no passado apoiou Bolsonaro e parte, apoiou Lula. Decisão correta? Não, decorrente eh da falta de opção ao centro, né? Teve também que teve, tiveram muitos que apoiaram a Simone Tebbit, que foi uma candidata de centro do MDB com percentual pequeno. Errado, errado, foi resultante de um momento muito difícil do PSDB em que o governador de São Paulo, João Dória, se colocou como candidato, depois desistiu da candidatura e enfim, eh é o que eu digo, essa polarização gera a certas situações exóticas a política, eh a boa política, né? Então você tinha um candidato do PSDB, a presidência da república, que era o governador de São Paulo, João Dória, mas ele desistiu no último minuto. Isso foi para o fortalecimento da terceira via. Nós conversamos com o deputado federal Paulo Abiaca, o secretário-geral do PSDB eleito desse ano, em fevereiro deste ano, pra uma reconstrução do partido. Deputado, mais uma vez e como sempre, muito obrigado por participar aqui conosco e nos ajudar a a entender um pouco mais do cenário que nos avizinha pra esse ano de dois mil e vinte e três. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Guilherme Ibrahim. Eu só tenho que dizer que pra mim é uma honra muito grande participar do programa, falar pra os ouvintes, a quem desejo um bom dia e dizer que não percam a esperança porque esse país maravilhoso eh vai corrigir os seus rumos e haverá de ter tempos melhores. Os problemas são muitos, mas nós devemos de conseguir superar superá-los. Um fraterno abraço a todos vocês, ouvintes e a você, Guilherme Dalita, o meu especial abraço. Obrigada, deputado, ótimo dia pro senhor, viu? Boa semana de trabalho por aí.